Se ao menos uma vez pudesse enfrentar Você vai me dizer o que me fez mudar Eu não sabia mais o que fazer Para encontrar o norte que ficou a me orientar Até o dia que declarei sua morte Perdi você para mim mesmo Venho perdendo tudo então Perdi você para mim mesmo Venho perdendo tudo então Perdi você para mim mesmo Venho perdendo tudo então Perdi você para mim mesmo Perdi você para mim mesmo Se ao menos uma vez pudesse enfrentar Seus olhos e dizer o que me fez mudar Eu não sabia mais o que fazer Para encontrar o norte que ficou a me orientar Até o dia que declarei sua morte Perdi você para mim mesmo 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 Perdi você para mim mesmo